Ah, que horas são? Ah, eu não me pedeço levantar. O quê? Já são dez? Eu vou chegar atrasada à escola. Filha, sim, mãe? Anda a tomar um pequeno almoço. Acho que é assim. Hoje é fim de semana, hoje estou de férias, férias, férias. A sério? As férias começaram segunda? Não, foi sexta, já. Mas esqueci que tinha férias. Férias, hoje é segunda, férias, férias, yeah. Eu adoro todo férias. Posso dormir o tempo que eu quiser, do contrário. Bem, mas aproveita-se as férias, não é? Então vamos aproveitar as férias. Tenho-se de aproveitar bem. Uma semana depois, à férias. Bom dia! Vamos ver o que horas são. Oito horas, nada mal. Mas eu tenho o dia todo, não é? Então, está tudo certo. Vou vestir-o. Muito melhor. Ah, que lindo dia que está hoje. Mas, filha, sim, mãe. Já desististe? Uhum. Vem tomar o pequeno almoço e vai para a escola. O quê, mãe? Hoje é dia de escola. Já, filha? As férias acabaram. Não. Não, isto é o pior pesadelo. Porquê? Eu não quero ter matemática. Eu não quero ter matemática. Não. Porquê? Eu não quero ter história. Não. Eu não quero ter inglês. Depois do pequeno almoço. Já são oito e vinte. Já são oito e vinte. Já são oito e vinte. Eu demorei assim, portanto, para tomar o pequeno almoço. Uau. O que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Acho que já sei. Vou para a escola, obviamente, não é? Já está. Que horas são? Ah, pois é. O quê? São oito e vinte e cinco. Out. Esta doeu. Que horas são? Ah, oh. Oito e vinte e cinco. Out. 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 Tom. Estás bem? Ah. Oi. Ah. Desculpa, chamei-te Tom. Não faz mal. As pessoas confundem-me. Estás bem? Sim, estou. E tu? Sim. Estás mesmo bem? Sim. Desculpa. Eu é que tenho de pedir desculpa. Eu vim apressada demais. É verdade. Mas eu também vim muito apressado. Desculpa. De novo. E meu nome é Adam. O meu nome é Meg. O meu nome é Meg. O meu nome é Bonito. Obrigada. O teu nome também é Bonito. O que eu quero dizer. És divertido. E tu também. Queres ser meu amigo? Claro. Por que não? Então, vemos mais logo. É. Vais ter agora aula de quê? Matemática. Matemática. Aham. Testo matemática. E eu. Eu também. Temos os mesmos gostos. Isso é divertido também. É melhor irmos, não é? Para aula. É verdade. No TikTok. É. Bem. Tchau. Tchau. Espera. Ouch. O teu nome é Meg, certo? Sim. E o teu é Adam, não é? Já. Bem. Tchau. Vimos no intervalo. Tchau. Tchau. Meio.